E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos reavaliar um equipamento que algum tempo atrás, acho que um ou dois anos atrás, a gente fez uma avaliação. Naquela época esse equipamento custava muito mais do que custa hoje e nesse meio tempo esse equipamento passou por algumas mudanças. A primeira mudança que a gente nota é a caixa, né? Ela passou a vir com uma caixa mais rígida, tipo aquelas caixas da Cash King, até mais rígida um pouco. A cor também agora é um pouco diferente e o equipamento em si passou por algumas modificações também. Hoje vamos conhecer a versão 1.1 da carretilha Solo King Acura. Aqui desse lado vem mostrando que é uma carretilha com recolhimento 8 e ela também está disponível na versão com recolhimento 7. Aqui desse lado algumas informações, talvez a luz não deixe vocês enxergarem muito bem. Aqui tem os desenhos e algumas informações. Vem falando que essa carretilha tem um guia de linha no formato cônico, rolamentos japoneses, que são os dois rolamentos do carretel e ela tem também o drag clicker. Se não me engano, na época a gente fez a revisão do primeiro modelo, ela não tinha o drag clicker, eu não tenho certeza. Velocidade de recolhimento 7.1 ou 8.1, regulagem do freio com 30 posições, um drag máximo de 20 libras que nunca será possível para uma carretilha como essa, até porque 20 libras vai dar aproximadamente 9 quilos. 9 quilos em uma carretilha tão pequena, com discos tão finos e tão pequenos é impossível. Velocidade de recolhimento 68 centímetros para a versão 7.1 e 74 centímetros para a versão 8.1. 10 rolamentos mais um antirreverso nos dois modelos e aqui na parte de baixo a capacidade de linha para os carretéis que estão disponíveis para essa máquina. Essa carretilha tem a possibilidade de ser comprada somente com o carretel BFS ou com o carretel BFS mais o carretel Longcast. O carretel BFS pega mais ou menos 110 jardas de linha 016 e o carretel fundou Longcast pega 165 jardas de linha 020. Eu não sei a conversão exata, mas eu coloco aqui no vídeo para você. Vamos abrir aqui a caixa então para a gente conhecer essa nova versão desse novo velho equipamento. Abrindo aqui a caixa nós temos aqui então a vista explodida dentro de um saquinho semelhante ao do modelo anterior. O carretel Longcast dentro de um plástico bolha. Carretelzinho muito bonito e a primeira diferença que a gente nota aqui tirando a caixa é a questão do eixo do carretel. Essa carretilha anteriormente vinha com o eixo feito em alumínio também, porém era um eixo longo. Agora é um eixo que ainda é feito em alumínio, porém um eixo curto. E aqui dentro da caixa a carretilha vem apoiada dentro desse recorte feito em EVA. Vamos conhecer de forma breve porque essa é uma carretilha que já passou por aqui em algum momento. Então talvez não seja necessário a gente falar todos aqueles detalhes, mostrar tudo, se é igual e parará parará. Então aqui nós temos uma nivela feita em carbono super aliviada. Os pegadores também são feitos em carbono, inclusive eles têm enrolamentos, são muito macios, muito bons. E apesar de serem um pouco estranhos, eles são extremamente confortáveis, são muito gostosos de serem usados. Estrela de fricção possivelmente feita em carbono com o ponto a ponto. Botão que tem um giro mediano, não gira muito, mas também não gira pouco. Botão muito firme, muito justinho, muito bom de ajuste. Aparentemente, se eu não estiver enganado, a estrela de fricção também mudou. Parece que ela é um pouquinho mais curta do que o modelo anterior. Botão do ajuste fino continua sem o ponto a ponto, é o mesmo botão, inclusive na mesma cor. O carretel raso continua com a mesma profundidade, o mesmo tamanho, a mesma cor inclusive. E uma diferença que se não me falha a memória também, essa carretilha agora vem com drag clicker e o modelo anterior não tinha. Pode ser que eu esteja enganado, eu não revi o vídeo passado para passar essa informação para vocês. Mas quem tiver dúvida, pode assistir os dois vídeos aí que você vai conseguir identificar as diferenças. Vejam que o drag clicker dela é bem baixinho. Mas é um drag clicker gostosinho assim, ele funciona bem, ele não chega a ser alto a ponto de incomodar, mas também não chega a ser tão baixo a ponto da gente nem conseguir ouvir. Desse lado, o botão de ajuste do freio magnético dessa carretilha. Aqui vem escrito do vielo, algumas carretilhas vem escrito solo king e outras vem do vielo. Aqui embaixo vem escrito a cura se cast, que significa arremesso preciso. O guia de linha segue o mesmo padrão do anterior, no formato cônico também, a capa do eixo sem fim é igual, o eixo sem fim também é igual. A abertura da tampa também segue o mesmo padrão, puxamos a alavanquinha aqui para frente e giramos a tampa para baixo, no sentido horário. A tampa é bem justinha, bem travadinha. Por um lado é bom, isso é seguro. O carretil, como eu já disse, com o eixo feito em alumínio e eixo curto, eixo em dura alumínio. Se a gente falar alumínio, algumas pessoas falam que a gente está falando errado. Mecanismo de freio magnético com dois bloquinhos de quatro ímãs de cada lado. Os dois rolamentos de apoio do eixo do carretil são miniaturas, são rolamentos muito bons, por sinal. Essa carretilha tem um desempenho sensacional. O modelo anterior já tinha um desempenho excelente, muito possivelmente. Essa aqui deva ter o desempenho até um pouquinho melhor. Essa carretilha recebeu o nome de Acura Pro justamente porque ela passou por algumas modificações. Na prática, quem já tem o modelo anterior vai sentir alguma diferença para essa aqui? Na minha opinião, não. Não faz sentido quem já tem uma trocar por essa. Se você quiser comprar mais uma, beleza. Mas eu não vejo a necessidade de você se desfazer da que você já tem para pegar esse modelo mais novo. Porque na prática vai ser a mesma carretilha, praticamente o mesmo desempenho, o mesmo peso, o mesmo conforto. Segue sendo uma carretilha muito semelhante. Então vamos lá pessoal, vamos conhecer a carretilha Acura Pro por dentro. Conhecer todos os detalhes da mecânica. Ver o que mudou e o que não mudou nessa máquina. Vamos começar aqui, tirando a manivela. Já saiu aqui o parafuso com a travinha. Como essa é uma carretilha de manivela esquerda, nós vamos soltar esse parafuso, essa porca na verdade, girando no sentido horário. Porca feita em alumínio. Manivela feita em carbono super aliviada. Aqui abaixo da manivela tem essa arruelinha chata, que ela serve como proteção tanto para a manivela quanto para o eixo da manivela. O ponto a ponto do drag já é fixo aqui na estrela. Barulhinho bem alto, por sinal. Abaixo dele a mola, a porca feita em alumínio. Este da manivela também feito em alumínio, ou duro alumínio. Abaixo da porca uma arruela simples, estreita, porém grossa, feita em aço inox. A primeira arruela com barriga, ou a mola prato, com a barriga para cima. A segunda com a barriga para baixo. Mais uma arruela feita em aço inox, simples, bem estreitinha, porém mais espessa. Botão do ajuste fino relativamente frouxo. Percebo que este anelzinho que serve para dar pressão neste botão, para ele não se soltar com facilidade. Este anel está um pouco fino demais, então este botão pode escapar com certa facilidade. Felizmente o fato desta carretilha ter este pino que faz pressão aqui na pontinha do eixo, o fato dele ser um pino fixo e ele não girar, isso evita que ele faça o botão girar, tá? Porque não vai ter nada girando em contato com este botão. Então possivelmente ele vai permanecer ali quietinho por mais tempo. Aqui na parte de dentro não temos parafuso, somente um aqui na parte de baixo. Estamos usando aqui para desmontar esta carretilha o nosso kitzinho de ferramentas da Kingdom. Quem tiver interesse em comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo. Esta é uma carretilha com o chassi e laterais todos feitos em carbono, então todos os parafusos aqui terão rosca grossa. Aparentemente todos os parafusos têm o mesmo tamanho e todos eles têm a mesma rosca também. Então são quatro parafusos e todos eles são iguais. Rolamento de apoio do eixo da manivela de excelente qualidade, o que já é padrão nas carretilhas da Soloquim. Antirreverso de roletes tradicionais, é um antirreverso simples, tá? Também tradicional nas carretilhas da Soloquim. O suporte do pinhão segue o mesmo padrão do modelo anterior, feito totalmente em plástico também, o pinhão feito em latão. Aqui logo abaixo do antirreverso nós temos uma arruela de aço inox, semelhante àquela simples que eu mostrei para vocês. E aqui a coroa dessa carretilha. Vejam que dá para a gente observar o sistema de clique de tomada de linha, que é basicamente esse disco aqui, feito em alumínio, numa espessura um pouco maior. Na lateral dele aqui tem um furinho com uma molinha dentro e um pino. E quando o peixe toma linha, esse pino vai saltando esses dentes dessa parte de plástico que foi inserida aqui dentro da coroa. Por esse motivo é um drag clicker bem xoxo, tá? Ele é bem baixinho. É muito comum aí a Valiante, Micromonster e diversos outros equipamentos BFS usam esse mesmo mecanismo, tá? Então vamos tirar esse disquinho aqui para a gente ver, ó. Vejam que ele é bem espesso justamente para ele ter esse furinho aqui para alojar esse pininho. Ó, um disco de carbono entre a coroa e esse disco. Logo em seguida já vem a coroa. A coroa dela está inclusive pesadinha, tá? Abaixo da coroa um disco de carbontex, aqueles mais grossos e mais rígidos. Disco dentado que faz o gatilho subir é feito em duro alumínio também. Um disco razoavelmente grosso. Este da manivela em alumínio, como eu já havia comentado, e bem aliviado também. Essa carretilha tem o rolamento apoiando o pinhão aqui na parte de dentro. O mecanismo de giro do gatilho é feito em nylon. O suporte do gatilho é feito em aço inox. O bracinho articulado que faz o gatilho subir é feito em nylon com reforço em aço. Tirando aqui o eixo da manivela, vemos aqui o segundo rolamento de apoio deste eixo. Para tirar a carenagem não é necessário soltar nenhum parafuso, ela é apenas encaixada. Vamos soltar então a porca que segura a unha dessa carretilha. A unha dela tem um formato um pouco diferente, né? Vejam que ela tem aqui um rebaixamento no meio, que é uma espécie de um alívio de peso, né? Porém não chega a ser tão aliviada quanto a da Valiante Eagle. Acima dessa unha tem aqui uma roelinha de plástico, que ela serve como um calço para essa peça. Para soltar o eixo sem fim, seguimos o mesmo padrão de toda a carretilha que eu já mostrei para vocês aqui. Vamos usar aqui um objeto de ponta fina para poder fazer a remoção dessa roelinha. Abaixo dessa roela temos aqui uma roelinha de plástico também, tipo... Lembra aquele material de radiografias que a gente faz aí em hospital. Abaixo dessa roelinha, mais uma roela feita em aço. Desse lado da engrenagem temos uma bucha e entre elas uma roelinha de plástico também. Nessa outra pontinha aqui, ó, do eixo sem fim, nós também temos uma buchinha que é um pouquinho menor. Essa bucha maior que fica aqui, próximo da engrenagem, ela mede 7mm por fora, com o furo de 4mm e a largura de 2,5mm. Já essa pequenininha, ela mede 3mm de furo, 6mm por fora e 2,5mm de largura. Então pessoal, estando aqui com a carretilha completamente desmontada, vamos fazer a contagem dos rolamentos para a gente conferir se ela realmente tem 10 rolamentos mais o antirreverso. Então nós temos um rolamento fixo no carretel. Lembrando que o fato dessa carretilha vir com dois carretéis não significa que vamos contar um rolamento a mais. Dois com o da tampa, três com o externo de apoio do pinhão, quatro com o interno de apoio do pinhão, cinco com o externo de apoio do eixo da manivela, seis com o interno de apoio do eixo da manivela, sete, oito, nove e dez aqui nos pegadores. Então de fato essa carretilha tem 10 rolamentos mais o antirreverso. De forma resumida, vamos falar um pouquinho sobre a mecânica dessa carretilha. A Solo King Akura é uma carretilha desenvolvida para uma pescaria leve. Apesar dela vir com esse carretel no formato long cast, não significa que ela seja compatível com uma pescaria pesada, mas sim que você poderia usar uma maior capacidade de uma linha fina também. Se você não quiser ficar preso ao carretel BFS que te obriga a usar uma linha fina e com pouca capacidade, esse carretel long cast pode ser interessante para você. Eu usaria nessa carretilha no máximo uma linha aí tipo 020, 023, mesmo assim se for uma linha 023 que seja realmente 023 ou mais próximo disso. Sobre a mecânica da carretilha, aqui nós temos basicamente o mesmo que a gente já tinha no modelo anterior, na versão 1 desse equipamento. É uma máquina bem feita, bem construída, mas é uma carretilha desenvolvida para uma pescaria mais leve. Se você vai pescar, por exemplo, robalinhos, trairinhas, tucunaré amarelo, tucunaré azul de pequena a médio porte, ela pode ser muito bem aplicada. Se você vai pescar tilápia, por exemplo, esse carretel mais fundo pode ser muito interessante. Saicanga, jacundá, é uma carretilha que se aplica muito bem para essa modalidade. Agora, se você pensa em pescar em locais que tenham vegetação, em locais que tenham traíras muito grandes, e você precisa trazer, arrancar ela do mato, já não acho que é muito interessante. Para tucunaré azul ou outras espécies de tucunarés grandes, eu já não acho que seja interessante. Mas, de modo geral, é uma mecânica boa, é uma mecânica bem feitinha, bem ajustadinha. Essa carretilha é extremamente macia e tem um desempenho sensacional, realmente muito boa o desempenho. O drag dela é mediano, ela vai estar aí dentro da categoria, e talvez consiga entregar aí uns 3kg de drag no máximo. Não confiem naquelas 20 libras que fala ali na caixa, porque não faz sentido 20 libras de drag em uma carretilha tão pequena. Os rolamentos dessa carretilha são de excelente qualidade, inclusive são compatíveis com água salgada também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo aqui nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Quem tiver interesse em comprar essa máquina, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar também o link para acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!